Uhul! Vlog número 1! Deixa eu trancar aqui. E aí, Vitinho? Curtiu a bola? Oi! Oi? Eu estava fazendo dinheiro. Ah, sou eu, sou eu. O tio vai andar, tá bom? Oi, cavalo. Tudo bem? Eu vou andar, já volto, tá bom? Tá. Vou fazer caminhada. Tem que fazer para não ficar barrigudo. Oi? Ei, eu esqueci o controle do portão, peraí. Olha que bonito. Olha, até o cavalo cavalou agora, hein? Eu vou mostrar os cavalos para vocês, vou mostrar tudo. Aqui é o lugar que eu estou morando, mano. Chique, velho. Olha lá. Bem chique. Cada dia eu vou mostrar um. Vão ser 100 vídeos. Eu vou explicar, já. Eu vou explicar. Minha proposta aqui é fazer 100 vídeos consecutivos. Hoje é dia 14 do 4 de 2023. Tá bem? Aí, ó. 14 do 4 de 2023. vlog número 1, beleza? Boa. Qual é esse lugar aqui, ó? Arruda dos Vinhos. Arruda dos Vinhos é uma cidade que fica aproximadamente 20 e poucos minutos de Lisboa. Por que que eu decidi gravar todos esses vídeos, essa centena de vídeos? Já fiz mais de 500 vídeos. Como você já deve saber, aqui nesse canal, você não sabe, tudo bem. Ele trata as fases da minha vida. E agora eu estou vendo uma outra fase completamente diferente. Aqui o velejar é vida. E, tipo, tem um cavalo ali, ó. Ei, negão. Vem cá, Dud. Vem cá. Uma vez eu fiz assim e ele veio. Tem uma história aí que eu fiz e ele veio. Vem mesmo. Ô, Dud. Vem cá. Não quer. Então, estou vivendo uma fase diferente, né, cara? Eu estou em Portugal. E hoje eu sou o capitão de uma Fairline 80 Pes Squadron. Só que fica lá no Algarve. E eu cheguei aqui no inverno. No fim do verão. Cheguei aqui. Cheguei aqui... Acho que foi em setembro. Mais ou menos isso daí. Cheguei no fim do verão aqui. E peguei o inverno todo. Arrumei esse trampo por aqui para ser capitão. Mas aqui os barcos no inverno, eles param tudo. Ninguém sai de barco. Porque é um frio lazarento. Então não tenho o que ficar fazendo nos barcos. Então aí que eu peguei o... Ele falou. Tá bom. O meu chefe falou. Você vai pegar o trabalho. Mas não vai ter barco. Não vai trabalhar no barco. Só manutenção de vez em quando. Você vai lá e limpa. Funciona o motor, etc. E enquanto isso você vai ser o meu motorista. Tá bom. Tem de quatro carros para você tomar conta. E viaja para cima e para baixo. É isso que eu quero mostrar para você. Tá ligado? É... Já viajei muito velho. Caraca, viajei muito. Parece que faz cinco anos que eu estou aqui mano. Viajei para caramba e eu quero mostrar para você. Eu tenho postado muita coisa lá na outra rede social. Vizinho daqui nos stories e tudo mais. Mas provavelmente você não segue. Se seguir também já comenta. Aliás. Faça favor. Já se inscreve no canal. Vamos aumentar o número de inscritos aqui. Para a gente chegar aí pelo menos nos 100 mil. Que eu estou a fim desse ano. Pegar minha plaquinha dos 100 mil. Minha plaquinha dos 100 mil. Então por favor se inscreve. Se inscreve aí. Não te custa nada. E você vai receber. É... Uma notificação. Todo dia que eu for postando aqui. Pode ser que vai ter coisa muito interessante. Pode ser que não. Também. É mais provável que não. Mas provavelmente você me ajude. Já deixa o like também. Já deixa o like. Dá o like. Comenta se você gostou dessa ideia aí dos 100 vídeos. Que aliás. Quando o meu canal mais cresceu. Foi quando eu fiz os vlogs. Quando a gente estava... Eu e a Angélica. A gente tinha acabado de se conhecer. E a gente tinha ido morar lá no Búzios. Caramba. Tá um vento né mano. Tomara que não tenha pegado muito aí. Deixa eu levantar assim. E a gente estava indo morar no Búzios. A gente fazia vários... Vários vlogs. Então... Beleza. Like. Comenta o que você acha. E comenta o que você quer saber também. Aproveitando que eu estou aqui em Portugal. Posso ir atrás. Para filmar para vocês. Porque eu estava sentindo muita falta disso. Cara. De pegar a câmera assim. E começar a gravar. Tá ligado? Aí... Onde é que eu parei mesmo? Ah. Olha aqui. Tudo isso aqui macho. É bagulho de vinho. Chamadas vinhas. Depois eu vou... Comenta aí se você quer que eu subo lá. Naquele óleo. Que dá para chegar lá no pé dele lá. Foi da hora mano. Da hora né. Tudo isso aí que você está vendo. É propriedade do... Do... Do patrão. Ó meu patrão. Ó macho. É muito dinheiro macho. Tu não sabe o quanto que tu é pobre doido. Eu descobri agora. Descobri agora. Quanto pobre eu sou. Eu já sabia que eu era um pouco. Mas agora. Macho do céu. É pobreza que não acaba. Não. É... Pobreza material. E dinheiro a gente não tem ainda. Não vamos ter. Não vamos ter. Bom. E aí eu cheguei aqui para cá. Fiquei desanimado. Não sei mais o que lá. Até gravei o vídeo aí para trás. Dois, três vídeos atrás. Falando que eu ia parar e tudo. Que eu fiquei desanimado e tal. Mas mano. Essa é outra parada que eu quero compartilhar com você também. Que... Nosso período aqui. Que já faz sete meses que nós estamos aqui. Pá. Aprendi demais mano. Nossa gente. Todo mundo tem que morar fora um dia. Tem que morar fora velho. Tá ligado? Para aprender a dar valor no Brasil mano. Aprender a dar valor nas coisas. Tá ligado? Nas coisas simples. E etc. Eu vou subir aqui para o... Ih esqueci meu pau mano. Alguma vez eu subi aqui ó. O cachorro correu atrás de mim. Desgraçando. Eu tive que pegar essas pedras aqui ó. Tacar nos cachorros velho. Juro por Deus. Pelo menos agora eu vou estar filmando os cachorros velho. Então. Olha lá. Tem as ovelhas. Tem tudo. Amanhã eu desço lá na cidade. Hoje é sexta-feira. É que eu estava dizendo. Todo mundo tem que morar fora. Para dar valor mano. Nas coisas. Tá ligado? Eu era desses aí. Que eu achava que tudo era melhor lá fora. Aqui fora. O Brasil era uma merda. O Brasil não sei o que. Mano. Porra nenhuma. Tá ligado? O brasileiro é... Caramba. Olha lá. Olha lá. Tem várias. Esse ainda é quietinho. É... Cara. A gente é melhor em muitas coisas mano. Muitas coisas a gente é foda. A gente é foda. A gente é foda, foda, foda. Então para de reclamar. E... Mas também morar fora não é para qualquer um mano. Você tem que ter um... Uma... Uma mente diferente. Tá ligado? Ai. Porque não é fácil mano. Não é fácil não. Mas é bom para caraca. Nossa. É muito bom. Muito bom. Eu amadureci uns cinquenta anos velho. Uns cinquenta anos eu amadureci. Enfim. Vamos falar também sobre isso. Nossas metas. Coisa que estamos fazendo por aqui. Lembrei um bagulho que era para falar no começo. Esqueci. É... Por que que eu vim parar aqui? Porque veio de uma série de buscas que eu estava tendo no Brasil. E eu estava querendo mudar, mudar, evoluir, não sei o que. Para me engatei a estudar, tirar as habilitações, não sei o que. E me joguei para fora na primeira chance que eu tive. Tá ligado? Para pegar um trampo, para pegar a experiência. E pensei. Pô. Consegui para caracas. Tá ligado? Já trampei num Lagoon 77. Como decam. E agora estou como capitão de um Offerline 80. Que é um barco amator. É um iate grande. Também tem um vídeo aqui. É... Então. Porra. Sucesso. Tá ligado? Só que isso vem com muitas renúncias mano. Muitas. Tá ligado? Você tem que abrir mão da sua vida. Pra caralho. Literalmente. Sabe assim? E aí isso te faz pensar e refletir. E amadurecer. E falar. Porra. Até que ponto as coisas valem a pena. Tá ligado? Até que ponto eu posso ir. Eu quero ir. Ah, eu posso ir para onde eu quiser. Mas eu quero ir. Será que eu quero mesmo? Tá ligado? Então. Esses vlogs. Vão trazer. Ai. Muitas reflexões. Eu estou sedentário pra um caramba velho. Porra. Preciso mudar isso também. Meu vlog vai ajudar isso também. Ai. Eu tenho um pouquinho mais de disciplina né. Eu estou aí. Estou disciplinando. Tá bom? Então. Conto com o seu comentário. Tá bom? Conto com o seu comentário. Para dar ideias de vídeos. Nos próximos 99 dias. Tá bom? Muita coisa vai acontecer. Muita coisa eu vou poder falar. Só daqui a pouco. Não nos primeiros dias. Mas talvez. Daqui a uns 40 dias. E. Espero que você me acompanhe. Mande para os seus amigos. Comenta. Deixa o like. Tá bom? Ah. E tem uma coisa que eu preciso dizer. Tá rolando. 4elegervida.com.br Tá bom? Já vendemos aí. 50% já. É. 30 mil no Pix. Ou. Uma lancha real dive 18. Tá em Ubatuba. É. Tá a imagem aparecendo aqui dela. Com carreta. Com tudo. Filé. Quatro tempo. Tá bom? Participa aí ó. Dois números. Na promoção. Os 55 reais. Cada um. Valeu. Valeu. Vamos lá. Continuar. Te espero nos próximos vídeos. Tá bom? Valeu. Fui. Amanhã. Tchau. 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 Tchau.